Quem é a pessoa que sente a sua falta? Vamos descobrir, o tarô vai te revelar agora, não é por acaso e nem à toa que você chegou nessa tiragem, inclusive vamos trazer a letra inicial. Quem é essa pessoa que sente a sua falta? Pois, nossa, alguém que sai para trabalhar, tá vendo? A gente tem uma energia de alguém que deixa a outra em sono enquanto se distancia e dá aquele afago, dá aquele carinho, deixa ali perto algo. E o que é esse sono? O sono é os momentos que a gente não vê, a pessoa sabe que está de partida, ou que tem que trabalhar, ou que tem que se ausentar por alguns dias, mas me mostra que essa pessoa sente a sua falta, essa pessoa tem a consciência de que pode estar abrindo espaço, não estar preenchendo, mas há também obrigações e responsabilidades, essa pessoa sente sim a sua falta, tá? E tem muito carinho por você e respeito aqui também, tá? Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, se você está desconfiado de alguém, para com essas desconfianças bobas, tá bom? Não é o caso aqui, U, O, Y, C, K, E e D.